Para quem não conseguiu ouvir, vou me apresentar novamente, sou Michelle Joia, sou pedagoga, psicopedagoga, educadora especial, especialista em autismo, qualificada aba, sou gestora de duas empresas, Criar, Recriar e CITV, ao final vou deixar para vocês as páginas para vocês poderem ter acesso. Sou autora de dois livros, estão aqui atrás de mim, depois eu posso mostrar para vocês ao final. O nosso trabalho é pautado necessariamente na inclusão e a gente tem suporte aqui no Rio de Janeiro, nas escolas parceiras, que totalizam 11 escolas, elas ficam no município do Rio, no município de Caxias e esse trabalho visa oferecer a inclusão de um modo geral para todas as pessoas e crianças que estejam envolvidas nisso. E dentro desse projeto, nós criamos o nosso próprio PEI e a gente vai falar hoje aqui sobre o currículo estruturado, que também é conhecido como currículo funcional, que a gente tem, ele faz parte do PEI. Então, é importante que a gente saiba fazer essa diferença. O PEI é o documento principal, o plano de educação individualizado, em cada local, em cada município, estado, ele tem um nome diferenciado. Aqui no Rio nós chamamos de PEI. E o PEI, dentro dele, existem outros documentos, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mas principalmente hoje falar sobre o currículo estruturado, que é a base curricular do PEI. O PEI, ele possui todas as propostas pedagógicas inclusivas que aquele aluno precisa receber. Ele é individualizado, então, para cada criança, para cada indivíduo, um PEI diferenciado. Então, a gente tem um documento que tem que ser feito para cada criança, para cada sujeito, porque pode ser que isso precise ser feito na ensino médio, como também na faculdade, não existe uma finalização para esse documento, ele só pode ir até a educação básica, não. Ele vai cobrir a idade do sujeito até quando ele precisar. E dentro desse PEI, eu tenho todas as estruturas pedagógicas adequadas que eu preciso ter para que esse indivíduo possa ter o melhor ensino para ele. Então, por isso que é individualizado. E aí, a gente vai começar falando um pouco sobre o que é o currículo. E dentro desse guia que nós vamos ter hoje, nós vamos presenciar algumas dicas específicas para montar essa grade curricular. Então, o currículo é um guia para os encarregados do desenvolvimento, instrumento útil para orientar a prática pedagógica. Então, nós temos uma criança de quinto ano, autista, nível 2, sabendo diferenciar o espectro em vários níveis. Então, nível 1, 2 e 3. Uma criança de nível 2, nós diríamos que é uma criança moderada, uma criança que tem uma dificuldade específica de aprendizado, que pode não estar totalmente alfabetizada, mas que está no quinto ano. Então, a grade do quinto ano, a grade curricular do quinto ano vai ser estruturada. É isso que a gente vai falar aqui. Eu vou pegar essa grade e vou estruturar para o que ele precisa. A inclusão, na sua legalidade, diz que o indivíduo incluído precisa receber as mesmas matérias e conteúdos como todos os outros de sua classe. Então, nós precisamos entender que, ah, mas ele não lê. Não, ele realmente não lê e a gente não tem como pegar o currículo do quinto ano e dar para ele. O que a gente vai fazer é adequar. É isso que a gente vai falar aqui hoje. E isso vai orientar a prática pedagógica do professor. Quem faz o documento de base legal é o educador especial. Então, eu, educador especial da minha equipe, junto com a minha parceira de trabalho, fazemos esse documento junto com a equipe da escola, o professor, o coordenador e o mediador, que é importantíssimo que participe disso. E a gente enxuga esse currículo para que ele fique preparado para aquela criança em questão. Então, isso tem que ser feito junto ao educador especial e esse documento passa a ter validade porque o educador especial assinou o carimbo ele, tá? A gente tem que reforçar que a defesa do currículo, ela está em constante construção. Então, também como o PEI, eu não faço um documento e ele é validado para o ano inteiro. Não é isso. Quando eu faço um documento, ele tem que ser para aquele ano mais em constante construção, ou seja, eu tenho um documento preparado para o ano de 2020, mas eu vou mexer nele sempre que necessário e sempre que for preciso. Então, eu vou fazer isso de acordo com o mencionado. E o que a gente precisa deixar muito claro em relação ao autismo é que cada aluno autista é de um jeito. Então, eu tenho um aluno autista no quinto ano e outro aluno autista no quinto ano e pode ser que esses currículos não sejam iguais. Pode ser que esse documento não seja igual ao PEI. Então, eu preciso fazer de acordo com a singularidade de cada sujeito. Preparar esse documento para a necessidade desse sujeito, tá? E aí, os estudantes com necessidades especiais devem fazer parte tanto da classe regular como da classe especial, se for preciso, mas esse caso aqui é necessariamente que ele está em classe regular e está aprendendo as mesmas coisas que os outros, mas no nivelamento dele. Mais para frente, a gente vai entender isso com mais facilidade, não vai ficar perdido, não. Mas eu agora não vou entrar nisso, porque senão a gente acaba apoiando alguns assuntos que são mais importantes. Do que esse, até a gente chegar lá, claro que todos são importantes. Mas nós precisamos entender que a inclusão é pegar o sujeito e levá-lo para a classe regular, onde ele é atendido na sua necessidade dentro de um espaço onde ele faça parte da realidade de todos. Se eu pego um menino e coloco ele na classe regular e faço para ele algo totalmente aleatório que está sendo feito, não é inclusão, tá? Se uma criança não é apta a estar em uma classe regular, ela ainda é apta a uma educação especial, que é uma classe especial. Nós temos, né, a recriar uma escola para adolescentes e adultos especiais e nós percebemos que os adolescentes que ainda poderiam estar na classe regular, né, por causa da idade, ainda na educação básica, eles não se encaixam no perfil que a classe regular oferece. E que perfil é esse? Não é só o pedagógico, né, gente? É o estrutural, é o movimento das crianças, é a questão dos estímulos visuais na sala, tudo que eu tenho dentro da sala atinge esse sujeito, de maneira que ele não dá conta de vivenciar tudo aquilo ali, então ele entra em crise, ele desregula, por isso que nós indicaríamos essa criança, esse adolescente para a classe especial. Mas hoje nós vamos falar aqui da classe classe regular. Então, começando, para montar um currículo, eu preciso passar por essas fases aí, antes até mesmo de montar uma gradezinha, no final vocês vão ver a gradezinha, que seria essa grade curricular. Toda série tem uma grade curricular, não precisa às vezes vir montar, mas vem propriamente no livro pedagógico, no livro didático e você vai, dentro daquela grade, fazer esses, passar, a gente vai trilhar esses caminhos até chegar na grade desse indivíduo, que é um indivíduo específico que nós estamos falando aqui, que é um indivíduo com TEA. Então, primeiro você pode introduzir ou eliminar conteúdos considerando a condição individual do estudante. No caso específico do TEA, nós podemos eliminar na maioria das vezes. A introdução aqui é porque um público-alvo também da educação especial são os altas habilidades e os superdotados. No caso dessas crianças, nós entramos com introdução de proposta, né, de outros conteúdos para que essa criança não fique desmotivada. Já no caso do autista, pode ser que sim, pode ser que ele seja um autista e também altas habilidades, pode ser que ele tenha as duas nuances, só que, na maioria dos casos, existe uma eliminação de conteúdo. Então, esse menino que eu falei anteriormente, que está no quinto ano, no quinto ano eu já tenho adverbo, locução adverbial, mas ele ainda está no adjetivo. Ah, posso apresentar adverbo para ele? Pode, mas não é uma função de apresentação. Eu vou eliminar locução adjetiva e locução adverbial, mas vou dar para ele as duas funções mais importantes, que seria adjetivo e adverbio. Eu posso dar para ele a especificidade desse conteúdo, explicar a ele o que é isso, mas não entrar nesse conteúdo, mas dar a ele a importância deste conteúdo. Então, eu vou eliminar, né, os conteúdos que vão criar barreiras, porque não vão fazer diferença. E a gente precisa entender, principalmente, que crianças no espectro e adolescentes, em geral, eles têm dificuldade em abstrair. Então, fazer abstração é uma dificuldade do espectro, quase todos eles vão ter, ou todos. Então, você vai ter uma dificuldade em criar técnicas para conteúdos muito abstratos. Nós temos uma escola parceira que o livro dela tem uma atividade só de parlenda. Veja bem, é uma parte da nossa escrita, faz parte de um gênero textual, mas para o autista tem a ver com a dificuldade de entender questões que não são concretas. Então, eu vou ter uma dificuldade muito grande em entender coisas que eu não estou vendo. então, como ele é muito literal, se eu for falar para ele que vai chover canivete, ele vai acreditar que vai chover canivete, porque eu estou falando, ele não entende essa linguagem figurada. Então, existem alguns conteúdos que vão ter que ser retirados, eliminados, para que esse indivíduo consiga entender o que está sendo dado. Então, eu colocaria aí, ao invés de parlenda, eu colocaria um poema em mim, em alguma coisa, não tiraria a matéria, mas de uma forma mais literal, mais concreta, que ele consiga ler e entender. Então, nós estamos aqui no número 1, dizendo que eu posso introduzir ou iluminar conteúdos. Então, quando a gente chegar na grade, vocês vão entender isso na prática. No segundo momento, eu também posso modificar as minhas metodologias, eu posso organizar outras didáticas, introduzir outros métodos. A gente vem percebendo, dentro da prática, que com alunos autistas, a gente tem uma tendência muito maior de aprendizado na metodologia fônica, que é o barulhinho. Porque a gente precisa entender que o contexto da alfabetização é uma coisa muito dança. Ele não é só você olhar a palavra e entender, ah, autismo, ou você entender que o áculo real. Não é só isso. Eu tenho que transferir o som para uma grafia. E isso é muito difícil, quando uma pessoa não consegue, abstrair. O que ouviu, que é uma coisa que ele não vê, parar o que tem que ser visto e trazer isso para o papel ou para uma produção. Entende, gente, como é que é difícil? Porque você, já é difícil para uma criança com dislexia fazer esse movimento. Imagina uma criança que, além de ter a dificuldade da consciência, dos sons, ela ainda tem dificuldade em abstrair esse som e transformar ele em algo concreto. Então, a gente precisa entender os métodos. Ah, mas a minha escola, ela é a metodologia silábica. Tá, cara, mas a gente precisa entender que para esse movimento de hoje, a escola não está mais só no movimento único, ela está no movimento espiral, onde entra qualquer tipo de metodologia e onde se encaixa qualquer tipo de aluno. Então, eu preciso me organizar para alcançar esse aluno. Isso tem a ver com a metodologia. E também, muito importante, a gente vai falar isso mais na frente, eu tenho que trouxe uma imagem para vocês de um aluno nosso, que é autista. Eu preciso incluir, dentro desse contexto de aprendizado, principalmente da alfabetização, movimentos que ele gosta de ter, como o hiperfoco, né? Então, se o hiperfoco dele é dinossauro, o cara faz um alfabeto só de dinossauro. Porque se você colocar um alfabeto com A de anel, B de bola, não tiver importância para ele essas palavras, ou ele nem souber o que é, porque, por exemplo, pode ser que ele não saiba o que é anel. Então, não vai dar muita ênfase para isso, isso não vai se perder. Eu preciso de motivação. Então, junto com isso aqui, eu encaixo hiperfoco. E aí, eu faço uma produção em volta do que ele consegue ser atingido. O objetivo maior é atingir, né? Então, eu poderia estar incluindo isso também. A flexibilização da carga horária, a gente precisa pensar na temporalidade também. O que que acontece? Na vida da criança especial, existe a redução de carga horária. Mas aqui a gente precisa pensar numa flexibilização total. Essa flexibilização, ela alcança tempo de fazer prova, tempo para aprender determinada matéria, tempo de grade curricular. Primeiro ano pode durar mais de um ano, né? Então, ele está ainda se alfabetizando. Mesmo que ele passou para o segundo ano, a grade do primeiro ano ainda está sendo realizada durante esse período até que ele aprenda essa grade toda. Então, isso também é uma questão de temporalidade. Também a questão do tempo dentro de sala. Ah, porque ele só aguenta ficar duas horas dentro da escola. A lei diz que a escola tem que dar conta dentro do ambiente escolar com essa criança às quatro horas mínimas diárias. Ah, mas ele não aguenta. Por questões variadas, é interessante que se converse com o profissional da criança, com a família, para reduzir essa carga horária da melhor maneira possível, para não atingir o direito dessa criança. Mas veja bem, se uma mãe disser e pôr, e bater pé, disser que o filho dela vai ficar às quatro horas, legalmente ela tem esse direito. Então, a ideia é movimentar e flexibilizar essa carga horária dentro de outros espaços dentro da escola. Então, eu posso ter uma sala de... Aqui no Nino, nós chamamos de sala de recurso. A nossa sala é sala de estimulação cognitiva, porque sala de recurso é o nome das salas da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Então, nós criamos, montamos a sala de estimulação cognitiva. E dentro da nossa sala, a gente cria os nossos manejos. Como a gente trabalha com água, a gente tem um pouco da teoria do água ali dentro, a gente tem um pouco da teoria do teach, a gente vai juntando um pouquinho de cada coisa para poder melhorar esse ambiente. Mas é um ambiente de organização, de autorregulação, então eu posso ter não só movimentos pedagógicos, mas também um movimento de lounge, de descanso. Eu posso ter um pluf, eu posso ter um tapete, enfim, é um espaço aberto para flexibilizar justamente essa carga horária. Então, se eu tenho uma criança que precisa fazer uma atividade diferenciada, ela é muito hipersinética, se movimenta muito. E aí a professora precisa que todo mundo se organize dentro daquele conteúdo, para que eles não tenham um conteúdo mais extenso. O que eu posso fazer? Pegar essa criança, levá-la até essa sala, fazer esse conteúdo com ela lá, deixar ela mais livre, né? Ou até em outros momentos, ah, mas ele fica muito agitado na hora da aula de matemática. Então, retira ele. O que a gente precisa entender? Que isso não é uma exclusão. Exclusão é você forçar algo que ele não consegue dar conta. Isso é um apoio. Então, também faz parte da flexibilização. Então, eu tenho aí tempo para a prova, para a matéria, para o movimento dentro de escola e para a grade curricular. A gente vai falar também isso um pouquinho lá na frente, porque essa flexibilização é bem interessante. E lembrando, escola não reduz carga horária. Quem faz essa solicitação de redução de carga horária é o médico. Então, a gente consegue. Consegue. Em alguns casos, nós conseguimos. Nós conversamos com a família, com o terapeuta, com todo mundo e mostramos a necessidade que existe em uma redução dessa carga horária. Mas a gente precisa ir implementando ela. Por quê? Nós estamos falando de classe regular. Lembra? Não é classe especial. Classe especial de redução de carga horária, ela é quase que uma exigência. Porque realmente essa criança não dá conta desse tempo todo dentro de sala. Mas se essa criança for encaminhada para a classe regular, significa que uma hora ela vai dar conta disso. Então, eu vou ampliando essa grade. É interessante que se amplie lentamente, de forma contínua. O autismo tem uma questão biológica com o tempo muito forte. Então, ele percebe. Então, se é depois do intervalo, amplia o intervalo para ele ir saindo. Dez minutinhos depois, ele vai começar a organizar isso. Voltou para a sala, vai embora. Então, começa a trabalhar. Vai embora depois da escovação do dente. Bota ele por último na fila para ele ir ampliando essa grade. Bem pouquinho, pouquinho, pouquinho. Não dá para pegar uma criança com autismo e pegar ela hoje saindo às três e amanhã sai três e meia. Não dá certo. Vai dar certo nos primeiros dias, mas daqui a pouco vai dar apetite de novo. Porque é uma questão mesmo deles. Não é uma questão que a gente impõe. E por último, essa avaliação e promoção com critérios diferenciados em consonância com a proposta pedagógica da instituição educacional. Respeitada à frequência obrigatória. Ou seja, nesses momentos que a gente está de quarentena, a gente está fazendo um atendimento individualizado para essas crianças. Pelo menos as nossas escolas, a gente está dando esse suporte. Isso também é dado como frequência. Da mesma forma que os outros entram nas plataformas, eles também entram. Só que como existe uma adequação, por exemplo, eu tenho um que está no segundo ano. Ele faz história de geografia e ciências como todo mundo, só que numa adequação física. Porque ele tem apraxia, então ele tem uma questão motora que influencia na escrita e na parte de pequenos espaços. Ele não consegue, ele não dá conta. Então, nós adaptamos o material dele para que ele pudesse fazer o uso dele. E ele faz português e matemática em base mínima. A gente vai falar disso também. Ele faz uma base bem menor. Então, ele tem aí um livro adequado para português e matemática, que é a base da alfabetização, porque ele ainda está se alfabetizando. Vejam bem, esse menino participa de todas as atividades como todo mundo. Ele participa das videoaulas. Só que na hora da aula de português e matemática, que a professora coloca na plataforma, num outro momento, ela faz uma videoaula com ele, só com ele. E ela dá a ele a explicação em cima do conteúdo que ele tem. E isso vale como frequência. Então, nós precisamos entender que não é porque ele é autista e faltou que ele não vai ter falta. Ah, ele estava em crise. Tudo bem, a gente entende. É claro que a gente não vai ligar para o conselho tutelar porque ele faltou porque estava em crise. Mas nós precisamos deixar essa mãe sempre a par de dar conta de retorno para a escola. Ela precisa dizer para a escola o que está acontecendo. Daí ele faltou, porque está em crise, falta mais cinco dias. O que crise é essa? Ah, a crise que ele está tendo é para ir para a escola. Então, ele vai ter crise toda vez que for para a escola. Então, a gente vai ter que adequar isso. Eu não posso necessariamente deixar essa criança sem ir para a escola. Eu não posso deixar ela sem participar das aulas. Eu não posso achar que isso é uma coisa totalmente normal e que eu posso deixar ele faltar vários dias. Então, eu preciso de critérios diferenciados. O que vai ser isso? Eu não vou colocar ele para entrar junto com todo mundo nem para sair junto porque o movimento da entrada e da saída deixa ele agitado. Então, eu estou dando a ela um critério diferenciado de entrada para que ele tenha uma frequência obrigatória e que ele consiga estar dentro da escola. E, em caso de avaliação, eu posso dar a ele uma avaliação diferenciada do contexto em geral. Então, se todo mundo faz uma prova escrita, para ele vai ser uma prova com imagens. Para ele vai ser uma prova com suporte de mediação individual. Eu vou dar para ele trabalhos práticos ao invés de fazer teste. A gente esteve aqui conversando com uma mãe esse ano, uma mãe de uma criança que ainda está em alfabetização e está no quinto ano. E a gente perguntou qual era o desejo dela em relação à prova e teste. Por quê? Porque isso é mais um desejo dela do que dele mesmo. Porque ele não tem essa noção de que é teste e prova. Então, ela disse, não, eu preciso que ele entenda que existe um movimento de sentar toda vez, uma vez por mês, um atrás do outro e fazer a prova sem olhar para o lado. Eu entendo que isso é uma necessidade dela, mas eu também entendo que isso é bom para ele. Que ele precisa realmente entender que existe esse movimento. Mesmo que ele não entenda a função dele, tá, gente? Mas, eu não posso tirar ele de tudo, né? Então, o que a gente faz? Teste, a gente faz um trabalho. E prova, a gente faz uma provinha adaptada. Mas, vejam bem, são crianças que têm uma tendência reduzida de entendimento. Já uma criança de nível 1, ela entende e aprende. Então, eu faço uma prova para ele nos critérios que ele consegue alcançar. Então, a ideia da prova adaptada não é dar resposta para o aluno, como algumas pessoas falam. É dar a ele o direito de ser atendido, de ser avaliado da forma como ele consegue ser. Então, se eu dou a ele uma prova que eu faço uma... Eu posso ser ledor ou ser um mediador oral. A diferença dos dois é o ledor, ele só lê. E aí, você lê para ele e automaticamente ele já responde. Mas, na maioria das vezes, para o autista, precisa dar mediação oral. Que é justamente o quê? Ler e explicar o que está sendo solicitado naquela prova. Então, eu leio e falo para ele. Ele quer que você faça isso e isso. E ele me responde. Eu anoto, né? É ali no lado. E peço para que ele escreva da forma que ele achar melhor lá. Ou até mesmo dito o que ele falou. Então, eu preciso respeitar. Tanto a parte de avaliação e a promoção. Ah, e por que eu não reprovo? Isso também é importante a gente falar. Qual a ideia de se reprovar uma criança? Uma criança típica. Eu reprovo ela porque eu entendo que ano que vem ela vai ter condições de aprender esse conteúdo. Então, eu reprovo ela. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito da criança. Vai depender muito da necessidade metodológica e pedagógica dessa criança. Mas, no autismo, eu não alcanço isso. Eu nem vou dizer para você que eu sei quando que os meus pacientes autistas vão se alfabetizar. Quando os meus alunos autistas vão se alfabetizar. Eu não faço ideia disso. Ele é subjetivo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar na hipótese de um crescimento proporcional à sua idade. Porque a dificuldade de interação social é muito grande no autismo. Eu não tenho crianças autistas com muitos amigos. Mas pode ser que ele, fazendo parte de um determinado grupo, ele crie vínculos necessários para o desenvolvimento dele. Então, vejam bem, eu penso numa aprovação com desejo de interação social, de movimento de troca, de movimento de crescimento. O que adianta pegar um autista moderado, nível 2, que já tem uma dificuldade social muito grande, e manter ele anos no primeiro ano? Mas eu não sei se ele vai se alfabetizar, ou se ele vai se alfabetizar a tempo da idade obrigatória para a educação básica. Então, isso precisa ser pensado de maneira que eu preciso entender que o movimento no autismo, ele vai depender de cada sujeito. Então, pode ser que conforme os anos vêm se passando, ele vai aprendendo, mas numa relevância menor que os demais. Mas ele está indo para um grupo. Ah, ele está muito atrasado. Então, a gente vai ter que fazer uma graça totalmente adaptada. Mas vai ter uma hora que esse sujeito vai alcançar alguma coisa, principalmente a alfabetização. Então, se ele se alfabetizou, o que eu posso fazer? Ah, agora ele se alfabetizou. Agora eu vou dar uma segurada nele no quinto ano. Não vou passar ele para o sexto, porque no sexto ele ainda não tem essa estrutura. Então, vou deixar ele ainda no quinto ano. Durante esse ano, eu vou trabalhando essa questão de troca de dia de professor. Vou dando para ele uma ordenada e vou tentando colocar ele mais próximo. Porque vejam bem, história, geografia, ciências, é muito mais fácil da gente buscar material para eles. Mas matemática e português, se eles estiverem atrás do grupo, há uma demanda muito longa para a gente colocar ele no nível. Então, eu preciso que ele pelo menos se alfabetize para que eu possa, daqui a pouco, dar uma segurada nele. Então, eu pretendo uma hora, sim, reter essa criança, mas se isso vai ter um objetivo lá na frente. Pode ser que nem seja preciso. Mas, na maioria das vezes, a gente pensa dessa maneira. Aqui no Rio, em outros estados, eu não sei qual é o número dessa resolução. Mas, aqui no Rio, a resolução número 2, de 2001, se vocês quiserem buscar depois, ela diz que nós precisamos avaliar a criança, o sujeito, nos aspectos biopsicossociais. Então, eu não posso pensar só na pedagogia, tá? Na escola, com crianças incluídas, seja qual for a inclusão. Eu não posso pensar só em aspectos pedagógicos. Mas, no autismo, principalmente, eu preciso pensar em aspectos biopsicossociais a todo momento. Por quê? Bídeo biológico de crescimento, não tem como deixar uma criança, um garoto de 13 anos, no meio de meninos de 7, 8 anos. É uma questão biológica. Ele tem necessidade de ver pessoas da idade dele. O corpo dele se desenvolve normalmente, a sexualidade vem, e não é porque ele tem uma sexualidade aflorada. Então, eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar em um psico, principalmente no psico social, por causa das trocas. Ele é grande, ele é comandado, ele é liderado, ele não lidera. Ele não vai aprender a liderar se ele só é liderado. Então, eu preciso, até mesmo em aspectos mais da força, né? Ele vai pegar alguém para brincar, ele pode pegar com força e machucar. Tudo isso são coisas que a gente precisa pensar também, tá? Então, aqui é a resolução número 2, tá? Se vocês entrarem no MEC, é a resolução número 2. Eu acredito que ela seja nacional, âmbito nacional, e ela fala desse aspecto. Eu não sei qual é o parágrafo, mas ela fala disso e é muito importante ter essa lei. Bom, além dessas coisas que nós falamos aqui, desses tópicos, que são extremamente importantes, nós temos também que pensar na prática de inclusão do profissional que vai ficar com essa criança. Então, além do professor, ele precisa de mediador? Ele vai ter mediador? Porque, o que que isso difere no currículo? Isso difere porque, para eu fazer uma grade para essa criança, eu preciso fazer, se ele não tem mediador, eu preciso fazer uma grade que esteja mais próximo à grade dos outros, para que esse professor consiga alcançar essa criança. Isso vai ser muito fácil para crianças de nível 1, tá? Autistas de nível 1 conseguem, com mais facilidade, serem alcançados por essa área de curricular. Já uma criança de nível 2 e nível 3, dificilmente vai ficar sem mediador. Então, nós precisamos entender quais são os tipos de mediação que nós temos. Não é simplesmente ter o mediador. Eu recebo crianças, né, no nosso projeto, já com o diagnóstico do médico, dizendo que ele precisa de mediador. Em algumas situações, né, quando a gente vai produzir o PEI, a gente vai fazer uma triagem com essa criança, tanto no contexto social, como no contexto individual, nós percebemos que essa criança não precisa de mediador. Ela precisa de um apoio ocasional, que seria exatamente esse que está em tela, intermitente. Apoio episódico, ocasional, nem sempre necessário, pode ser transitório, pode ser que hoje eu precise ajudar ele na aula de matemática, pode ser que amanhã não, porque a aula vai ser lá fora, e a professora consegue, dentro do grupo, dar um suporte para ele. É um apoio de pouca duração, então, auxiliários de turma, na hora que vai dar a aula de português, senta do lado dessa criança, explica para ele o contexto, mas ele consegue participar no contexto da aula, ele consegue fazer a atividade, produzir junto da turma, isso é extremamente importante. e esse apoio intermitente, ele também pode ser em casos de crise, ou situações específicas, como eu falei, ou necessariamente, ele não tem autonomia para ir em banheiro, a gente pode fazer isso com outras crianças, então, entendemos que esse suporte de apoio individualizado, ele não é só para criança autista, ele é para qualquer tipo de criança que precise de suporte. Então, eu tenho aqui, tá, o apoio intermitente, que não seria um mediador dual, que seria um suporte atemporal, não tem uma hora certa, um momento certo para dar esse suporte, esse é o apoio intermitente. Já o extensivo, ele seria um mediador dual, com suporte individualizado para essa criança, direcionado, né, então, eu posso ter também a sala de recurso, só quando ele vai para a sala de recurso, ele precisa de ajuda lá, pode ser também que seja extensivo, o apoio psicopedagógico também, da psicopedagoga para a escola, né, e para o profissional itinerante, né, então, se eu tenho uma criança que está em casa e precisa de um profissional que vai lá, isso também não é um apoio extensivo, mas vejam bem, eu não tenho ideia de quando isso vai acabar, então, ah, ele vai ter mediador dual, não sei, vai depender do desenvolvimento dessa criança, e esse mediador aqui, ele vai dar suportes específicos, né, então, ah, mas ele dá conta das aulas de educação física, vou apagar essa luz aqui, tá muito quente, tá no meu rosto, tá, a imagem ficou muito ruim, acho que não, vou deixar, vou deixar. Então, aí, o que que acontece? Essa criança precisa de apoio em movimentos específicos, mas o tempo todo ela precisa de apoio na sala de aula, então, ela precisa de apoio na aula de português, na aula de matemática, na aula de história, geografia e ciências, mas educação física, música, informática, dá conta legal, então, de repente, esse mediador não precisa estar nesses momentos, e também ele pode não precisar fazer os apoios de AVDs, que é necessariamente o apoio dentro do banheiro, escovação de dente, limpar a criança quando fizer número 1, número 2, ou então, troca de fralda, não precisa, porque nesse apoio, ele se regula o atendimento regular e definido, né, então, ah, ele vai dar o suporte na aula de música, na aula de educação física, porque ele tem uma dificuldade de motor, ele pode cair, mas ele fica super bem na aula de matemática, não precisa, é diferente do outro, porque o outro pode ser que não precise na outra vez, esse não, já vai ser específico para toda aquela atividade, né, Então, aqui eu já alcançaria alunos de nível 2 e nível 3. E o pervasivo, que é o constante, é o que pode vir ou não ao longo da vida, então, atende, acompanha os terapêuticos, se encaixa nesse perfil de pervasivo, e aí eu preciso envolver também o apoio nas AVDs. Pode ser que criança com o apoio anterior, ela não precise de suporte para abrir o biscoito, já esse aqui precisa. O anterior, né, precisa de suporte para botar pasta de dente na escova, esse precisa. Então, o pervasivo é esse que vai estar em constante atuação, alta intensidade e de longa duração, ou seja, pode ser para a vida inteira, pode ser que seja para ficar em casa também, não só na escola, então, é um apoio mais individualizado, mais persistente, tá? Então, nós passamos por todos os nossos, por todos os tópicos, é importante a gente relembrar que as adaptações, elas podem ser relativas ao objetivo, então, eu estou com a grade do segundo ano para um aluno autista nível 2. a professora vai dar a bairro. O que que é importante para essa criança? Qual é o objetivo principal em ensinar bairro para ele? Eu preciso de um objetivo para traçar o conteúdo, ele vem logo depois, né, adaptação relativa ao conteúdo, porque eu preciso de um objetivo e de um conteúdo. De repente, não é importante para essa criança saber que um quarteirão, no papel lá, um quarteirão, de repente, é melhor a gente solicitar para a mãe dele que dê a volta no quarteirão hoje, antes de ir embora e não espere o que é o quarteirão. Pode ser que ele precise saber o que fica de mais importante no bairro dele para a sobrevivência dele. não necessariamente ele saber o nome das ruas, ou ele saber o nome da rua da escola, mas, principalmente, o nome da rua da avó, o nome da rua da casa. Então, eu preciso estabelecer objetivos para que os conteúdos tenham um objetivo que alcança esse sujeito, não que seja só dado, porque está todo mundo tendo essa matéria, né? Então, eu estou com um menino no quinto ano, no quarto ano, que a turma dele está dando aula de... está dando aula de escalas, escalas. E aí, a professora, essa semana, coitada, me ligou, não, porque a mãe disse que não está conseguindo alcançar o objetivo com ele, escalam dificilmente, gente, não. E aí, eu pensei, por que ele vai aprender escala? Se ele agora começou a aprender geografia, então, o que a gente fez com ele? Brasil, localização geográfica do Brasil, em vez de escala, localização geográfica. Toda turma está fazendo mapa, só que dele é mapa do Brasil, é mapa do Brasil no mundo, é mapa do Brasil do lado do oceano, é mapa do Brasil na América do Sul, nas Américas. Entendeu? O objetivo principal é saber que mora no Brasil, e o conteúdo dele vai ser reduzido para isso. Pode ter uma escalazinha no mapa dele? Pode. Vai dizer para ele, ó, isso aqui é uma escala, esse mapa está reduzido para isso, tem essa escala aqui. Mas, pode ser que não faça diferença. Mas, o Brasil, nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar o Brasil dentro do contexto geográfico, dentro do contexto de localização. Enfim, eu acho que deu para a gente conseguir entender um pouquinho com esse exemplo. Adaptação relativa à metodologia, nós já falamos sobre isso. Relativa à avaliação, também já falamos. As avaliações têm que ser adequadas para que elas alcancem o envido, e ele seja avaliado de forma justa. Não adianta uma criança o ano inteiro tirar 6, porque ele é especial. E se você der a prova para ele, pode ser que ele tire 10, pode ser que ele tire 3. Qual o objetivo disso? Se eu estou incluindo ele, eu tenho que dar para ele material que ele seja alcançado. Então, se eu posso dar para ele algo que ele seja alcançado e tire 9, eu acho que é justo. Eu não posso dar para ele sempre a nota 6. Isso é irrelevante. Então, isso tem que mudar na realidade da escola. Eu não posso fazer com que uma criança só tire 6, porque ela é da educação inclusiva. Pode ser que ela seja melhor que muito aluno. Pode ser que ela seja menor do que aquela nota. E a nota, de repente, não seja relevante. Seja relevante aqueles aspectos biopsicossociais que eu falei com você anteriormente. Então, de repente, essas avaliações precisam ser repensadas. E as adaptações significativas em temporalidade, como a gente também já falou, que é a questão do tempo na sala de aula, na prova e tudo mais. Aí, eu trouxe para vocês aí um pouco do que é a base mínima e a base comum de um currículo. Eu tenho aí, para montar um currículo, a base mínima, que seria a base que ele suporta. Então, ela vai ficar de acordo com o nível cognitivo dele. Ele pode estar em uma classe de acordo com a idade cronológica, mas com o currículo inferior, que foi o que eu falei para vocês, quinto ano, mas ainda em alfabetização. O material pode ser adaptado, ou até mesmo não ter o mesmo material da turma. Eu, na minha prática, pode ser que isso não seja o melhor para outras pessoas, mas na minha prática, o que eu entendo, tá, gente? Eu pratico muito inclusão. Quem conhece o meu trabalho sabe o que eu faço. Para que fazer um alíquo para um livro de mil reais? Se você vai mexer em tudo. Não tem lógica, gente. Um livro de mil reais para você rabiscar o livro. Cara, isso é insano. O que eu penso? Faça um material para ele, paralelo a esse, como nós falamos aqui do menino com a praxia. Nós fizemos uma apostila toda de matemática, histórica, perdão, ciências, histórias e geografia para esse aluno, para que ele fosse alcançado por essa matéria, tá? Então, ele tem um currículo adaptado, mas ele tem um material que ele alcança, que essa nem, o nosso a gente nem cobrou dela, foi feito em ofício, mas se fosse feito na gráfica, ela seria cobrada, ela não é menos que 50% de um material que ele não vai usar, né? Então, a base mínima é a base do que ele alcança. E a base comum é a base do que ele está inserido. Então, a base comum, eu vou nivelar ele de acordo com o currículo da turma. Eu vou fazer isso com crianças de nível 1, pode ser também que nível 2 alcance uma parte dessa, desse currículo, dessa base comum, e aí eu vou só adequar para que ele possa fazer. Se ele não gosta muito de escrever, eu vou adequar o material dele, eu não vou adequar o currículo, né? A gente precisa entender essa diferença aqui. A base mínima, eu adequo o currículo e enxugo. A base comum, eu mantenho o currículo, e faço a adaptação física do contexto. Se ele não gosta muito de escrever, eu boto para marcar X, mas ele tem a mesma matéria do grupo, tá? Essas imagens que vocês estão vendo aí, depois vocês vão ter a minha página de rede social, foi uma entrevista numa revista que a gente falou justamente sobre esse material de base mínima e base comum. Bom, aspectos importantes que eu preciso avaliar para fazer uma grade curricular e um PEI, tá? Isso aqui também é a base do nosso PEI. Eu preciso entender a necessidade de desenvolvimento de habilidades comunicativas dessa criança. Eu tenho que generalizar a ideia de comunicação junto a esses conteúdos. Então, se o conteúdo vai trazer um contexto muito teórico e eu preciso que ele tenha habilidades comunicacionais, não acho que de repente o teórico seja melhor. Eu posso reduzir o conteúdo e deixar as partes mais concretas e práticas para que ele consiga alcançar. Necessidade de desenvolvimento das habilidades verbais que são diferentes das comunicativas, tá? Comunicação é uma coisa e linguagem é outra, né? Elas estão interligadas. mas aqui a habilidade verbal é falar, tá? E comunicativa é se comunicar, é entender. Então, vejam bem, vou dar uma questão muito fácil que vocês vão perceber isso. Verdadeiro ou falso? A gente tinha essa ideia no início, né? Esse trabalho já tem seis anos e lá em 2014 no nosso primeiro projeto nós recebemos uma criança que vai aparecer aqui no contexto e a gente perguntou para ela. o corpo humano pode ser o mesmo para menino e menina. Verdadeiro ou falso? Falso! Aí a gente falava isso e se isso verdadeiro ou falso? Falso! É disso que eu estava falando porque falso é da última palavra então porque ele já tinha falado falso e ele entonou de novo falso. Ele não tinha habilidade comunicativa para entender que o que eu estava falando podia ser uma afirmação ou uma negação. Deu para entender isso? Então, não dá para colocar para essa criança verdadeiro ou falso? Tem que ser marcar x no correto ou no errado, tá? Já crianças com desenvolvimento de habilidades verbais eu não vou perguntar a ela a resposta eu vou pedir para que ela me mostre. Então, eu vou botar a imagem. Então, mostre para mim um esqueleto. Eu vou botar a imagem do músculo e do esqueleto e ele vai mostrar para mim com o dedo o esqueleto. Ele não tem habilidade verbal. Então, eu preciso ter essa ideia para montar essa grade para montar essa avaliação. E o que desejo que aprendam lá academicamente qual é o objetivo anual? Ah, o objetivo desse ano é ele se alfabetizar. Então, tudo que eu fizer para ele vai ser na base da alfabetização. Ele vai soletrar, ele vai escrever palavras. Eu não vou botar frase. Então, ah, ele tem que escrever uma frase completa. Não rola, nem escreve. Mas, eu vou escrever para ele assim. Onde o menino estava? Eu vou deixar assim o livro. O menino estava... Aí, eu completo a palavra. Ou com etiquetinhas, que eu vou botar várias palavras lá e ele vai buscar melhor para ele. Ou eu vou soletrar ele, vou escrever letra por letra. Ou ele vai me responder e eu vou dar para ele a palavra para ele copiar. E que tipo de habilidade funcionais você gostaria que ele desenvolvesse? Ele precisa ser funcional? Lógico, todo mundo precisa. Mas, de que maneira? Porque eu posso ter crianças que precisam ser funcionais, mas que não dão conta disso. Né? Eu tenho adultos que são assim, que não são nem autistas. Mas, é isso. Então, eu preciso que essa criatura tenha o mínimo de entendimento do que ser funcional. Né? Então, qual é a funcionalidade que eu quero? Ah, eu quero que esse ânimo ele seja mais autônomo nas questões sociais. Então, tudo que a gente fizer, até pedagogicamente falando, vai habilitar ele a ser mais funcional. Isso são aspectos que são subliminares na hora que nós adequamos ou que nós recebemos uma criança na nossa escola. e que são aspectos extremamente importantes para o desenvolvimento na vida. Né? Então, fica a dica. Esse é o melhor slide para vocês até agora. Bom, eu trouxe para vocês dois exemplos de crianças da nossa proposta. Nesse fora, foram os nossos primeiros nossos primeiros cobaias. É horrível, mas é verdade. E nós trouxemos aqui para vocês. Todos os dois são objetos do nosso estudo e todos os dois estão alcançando, a gente está alcançando o objetivo com todos os dois. Então, eu tenho aqui o L, tá? Que é autismo nível 2. Ele está matriculado no segundo ano. Isso lá em 2014, em 2015. Ele está matriculado no segundo ano do ensino fundamental 1, de acordo com a faixa etérea da turma, mas ele está abaixo cognitivamente. Ou seja, nível de base mínima para algumas matérias. A proposta foi diferenciar o material didático para que o mesmo não se recusasse a utilizar o mesmo. Então, ah, eu dava o livro para ele e não queria fazer nada. Então, eu passei a dar folha por folha. Adaptar o currículo em base mínima de acordo com o seu nível cognitivo para português e matemática. Então, vejam bem, ele pode ficar também com o currículo em base mínima numa matéria e base comum em outras. Ou vice-versa. Então, para português e matemática, nós fizemos base mínima. Ou seja, o mínimo da alfabetização que ele estava alcançando, nós fizemos essa grade para ele. E a base comum foi descontextualizar as matérias de ciência, história e geografia e ele ficou com a mesma matéria do grupo. Vejam bem, se a professora estava dando o bairro para ele, foi falar dos comércios que tinham no bairro porque o hiperfoco dele era comércio. Vivo, Itaú, Guanabara. Então, nós fizemos uma adequação para que ele pudesse ter esse material e pudesse alcançar perto do grupo. porque português e matemática ele já ficavam fora do contexto. Preparar o material didático junto ao planejamento da professora e treinar para as práticas pedagógicas. Então, nós preparamos o material, a equipe da CRIAR e junto com essa professora nós fizemos um treinamento para que ela pudesse aplicar junto à mediadora. Porque tem essa ideia, né? Tem mediadora que em Portugal é mediadora, mas não é assim que funciona ou não. E adaptar provas do mestrado, preparar o PEI, do mestralmente, junto com o seu boletim que também era adaptado. nós temos também, além do nosso material, a gente também tem um boletim que é adaptado que é importantíssimo porque se essa criança sai com nota 7, nem fala, aí chega lá na outra escola e dá uma resposta, hein? Ah, lá, lá. Tirou a 7? Como é que tirou a 7? Tirou a 0? Porque provavelmente também não tinha adaptação aqui para ele tirar a 0. Se ele tirou a 7 é porque o que nós demos para ele, ele alcançou. Já esse aqui, que é a nossa delicinha, ele tem autismo nível 1, tá? E na época ele estava matriculado no terceiro ano, mas ele estava de acordo com o grupo, então ele é nível 1, comunicacional, só que a sua comunicação não era adequada, mas ele tinha uma comunicação, né? Então, ele que ficava falso, verdadeiro, verdadeiro, né? Muito ecolar, ele cotardinho, não, não, ninguém poderia me defender, né? dar trabalho para ele e ele pediu uma ajuda de chapulinho colorado. Mas aí o menino que aprendia, inclusive, se vocês lerem aí, vai dizer que em alguns momentos da prova, ele tinha que ir para a sala de recurso porque lá na sala de aula ele dava a resposta. Então a professora, lendo a prova, como lê para todo mundo, lendo a prova, explicando o que estava sendo pedido, ele respondia. Ele levantava o dedo e falava a resposta. A pessoa ficou arrasada, eu não vi, eu fiz uma prova extremamente difícil. As crianças já sabem a resposta porque ele deu a cola. E ele falava as caminhões no meu nome, pegava lápis, peraí, e escrevendo, porque Samuel dava a resposta para todo mundo. Falei o nome de Samuel, mas também ele sabe de tudo que eu falo do Samuel. E aí, gente, sabendo de tudo isso, a gente tem uma grade curricular. Essa grade é dentro do meu PEM, tá? Ela é bimestral. E aí eu preciso que todas essas matérias tenham o objetivo como nós vimos lá. Então esse é um menino que foi para o terceiro ano em uma escola, tá? E ele ainda estava se alfabetizando, mas ele tinha um contexto de entendimento da matéria em si, né? Que a professora estava passando. Então, na área de português, ele já conhecia os lugares, nós tivemos aí que apresentar as consoantes para ele. Então, vejam bem, as famílias a gente até apresentava, mas era a consoante que a gente estava exercitando com ele. Então ele tinha apresentação, escrita e ordem alfabética. Já as famílias, elas eram apresentadas através do método fônico, mas elas não eram cobradas. Isso é importante a gente citar aqui. Aqui nessa grade, eu não coloquei as famílias que a gente ia dar nesse bimestre, mas eu também acho interessante não citar porque pode ser que ele não pegue todas elas e eu preciso continuar, né? Vai depender muito do contexto dele. Bom, matemática, eu revisaria os números de 0 a 5, vejam, ele está no terceiro ano, todo o contexto dele de matemática portuguesa foi para a base mínima, tá? Ou seja, eu dei a ele o que ele poderia alcançar, tá? Já a história, geografia, ciências, eu dei a ele base comum, que era o que os alunos estão, então, por exemplo, na parte de história, a professora estava falando em família e aí eu dei para ele nome e o reconhecimento do papel social dele na família. Então, eu pedi foto dos parentes para montar uma grade familiar e tudo mais, então, eu usei o contexto da matéria no mais enxugado possível para que ele pudesse fazer junto com esse grupo e aí, em algum momento, essa turma faria essa atividade com eles, tá? Geografia, a professora estava dando parte territorial, eu não lembro direito o que que era, nós demos casa para ele, tá? E ciências, a professora estava falando de cuidados com o corpo, partes do corpo e nós colocamos aí um trabalho de reconhecimento de parte do corpo, reconhecer a si, a parte do corpo dele nos outros e aí, a gente pensou em fazer em folhar três um corpo inteiro ou até mesmo uma tarefa que é interessantíssima para o autista é aquele papel pardo, né? E deitar ele em cima e fazer o corpo dele para que ele se veja também, né? Em 3D, que a gente chama, né? Que é uma dificuldade no autismo. Já na aula extra classe, ele participava de tudo, ele não precisava nem de apoio mediado, mas ele precisava de uma adequação na aula de inglês. Em vez dele participar da aula de inglês, a gente fazia vídeos musicais explicativos para ele. Então, a gente dava para ele a aula de inglês na sala com o YouTube, com videozinhos e a professora no segundo momento dava esse suporte para ele. Então, nós, quando a professora estava explicando a matéria, nós dávamos para ele o vídeo, ele fazia o vídeo e depois voltava para a sala fazendo a mesma sala junto com todo mundo uma atividade junto com a professora. Então, essa seria mais ou menos uma grade popular no currículo, tá? Com todas as matérias estruturadas para essa criança bimestralmente. E aí, o que você faz no próximo bimestre? Se você não alcançou determinados conteúdos aqui, você vai colocar outro, mas você vai tentar rever esse o tempo todo. Ou, se esse não entrou de jeito nenhum, manter esse sem que o outro entre. Então, vai depender de cada criança, tá? Eu trouxe para vocês algumas dicas de intervenções de nível 2 e 3. O nosso tempo está se esgotando, então, eu não posso me estender muito, mas eu vou trazer para vocês agora o que a gente chama de promoção cognitiva, que são materiais de promoção cognitiva e algumas intervenções, tá? Para alunos de nível 2 e 3, porque o nível 1, ele chega muito perto das crianças mais típicas e ele consegue ser alcançado com facilidade. Já os alunos de nível 2 e 3, eles são que mais têm dificuldade de ser alcançados. Então, existem umas intervenções específicas para vocês poderem colocar essa grade curricular em prática, né? Porque não adianta só fazer a grade e ela não cansar esse aluno, né? Então, intervenções de letramento é uma combinação de leitura e treinamento da consciência fonológica de Capovilla, tá? Que é o método fônico de Capovilla e vocês, quando pesquisarem no Google Capovilla, vocês vão ver uma série de materiais dele, é muito interessante pesquisar e principalmente pesquisar alguns artigos que falam dessa métoda. Ele também tem um material muito bom com a SEABRA, a coalição da SEABRA, que é uma apostila de avaliação fonológica, de alfabetização fonológica, que é extremamente importante para o trabalho com autismo. E aí, ele vai utilizar o conhecimento existente do aluno nos sons das letras e das palavras. Então, ele primeiro isola fonema para depois virar palavra. Então, ele não dá logo a babé bibobu, bade bala, bode bala, não. Ele vai dar o b, né? Então, ele vai dar o a, de alossalvo, né? E aí, ele vai associar o a a outro som, ele vai associar o b, eu não falei do b, t, de tiranossauro rex. Aí, ele vai associar os sons específicos, então, toda vez que falar t, ele vai lembrar que o t, de tiranossauro rex e fazer essa associação. Isso leva o tempo que for necessário, não existe um método melhor, o que eu falo, geralmente, nas minhas palestras é que o melhor método para o autismo é a criatividade. Não existe, ah, método fônico é o melhor método. Não, pode ser que alguns o fônico não alcance, tem que ser o silábico. O que vocês precisam entender é que o autista não aprende por osmose, tá? Não aprende. Uma criança alfabetizada, ela aprende por osmose, babé, 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 o autista não. Primeiro que ele não vai dar atenção para isso, se isso não tiver algum interesse para ele. Então, eu preciso que ele faça experiência, que ele experimente isso para que ele tenha acesso a isso. Para isso, eu vou fazer os videozinhos das boquinhas e tem vários materiais desse no próprio YouTube, tá? Intervenções de numeralização, né? A gente precisa entender que para você ensinar matemática, você, para toda criança, tá gente? Isso a gente fala, mas isso não acontece muito na prática. Toda criança para aprender matemática precisa usar o concreto. Todo mundo. Ah, mas aqui a gente usa material dourado, não deu certo. Usa o ábaco, você pode usar vários materiais dourados na vida, né? Tampinha, tudo que você tiver é de pegar. Já o autista, principalmente, tem que ser assim. Por quê? Porque ele tem baixa memória auditiva, então você vai contar quanto meu nome é um doze, ó, doze. Se ele não olhou para você e não viu que isso aqui é doze, isso aqui não vai. Então ele precisa de abordagem visual. Então façam, a gente deu uma dica esses dias para uma mãe, vocês já devem ter visto isso no Face, na internet, as mãozinhas, né? De borracha, e aí para contar o quatro, aí tem um velcro aqui, aí bota aqui, aí fica quatro. Para contar três, o velcro pende aqui, aí fica três. Não sei se vocês já viram isso, é muito interessante. E a criança visualmente faz a relação de número e quantidade, né? Então é bem interessante. Já para a continha, a continha, ele tem que aprender a amar. Façam sempre a caixinha, fez a caixinha, ele visualmente já entendeu que um número fica numa caixinha, outro número fica no outro. Então é importante que essa criança tenha meios visuais para lembrar, para fazer a matéria com mais autonomia. E utilizar o contexto da vida diária para resolução de problema. Botar coisas que ele tem vivência, não adianta colocar uma coisa que ele nunca viu. Então, ah, foi na feira e comprou, eu percebi, nunca foi na feira, ele não faz ideia. Então, ah, foi na loja de games e comprou cinco games, mais três games. Eu acho que é importante para qualquer criança, não só para o autista. Bom, metas intermediárias, você precisa incluir nesse planejamento, nessa grade, tudo que for de importância. Eu falei isso aqui para vocês, anteriormente. O que é mais importante para ele? Aprender o bairro ou aprender o nome da rua dele para que se ele se perca, ele diga o nome da rua dele? Então, incluir no plano de homem somente aquilo que for de relevância. Criar técnicas de manejo para solicitar algo. você está sentindo dor? Mostra para mim, dor? Onde é? Eu preciso criar movimentos que essa criança crie autonomia para se comunicar. Então, aí entra também as técnicas de comunicação alternativa que vocês já tiveram a aula que eu vi lá na grade, mas principalmente aqui é um suporte para isso. E aí, por exemplo, no conteúdo de alimentos, eu posso ensinar ele como adquirir ou solicitar algo quando ele está com fome, ao invés dele pegar o nervoso da boca do outro e comer. Ou ao invés de ensinar para ele o que é alimento saudável e não saudável se ele não faz essa diferenciação, principalmente se ele for de nível 3, tá? Então, eu preciso aqui dar a ele fome, né? Você está sentindo fome? Então, ah, vamos lá ver o seu lanche. Então, ainda não está na hora, espera um pouquinho. Ah, não posso esperar. Então, vamos lanchar logo ele está com fome. Dar a ele também o direito de ser respeitado. A gente precisa pensar muito nisso, tá? Vamos fazer o dever? É uma pergunta. Aí ele diz não. Aí você pega ele e põe sentado. Se você deu para ele a oportunidade de ele responder, eu faço o que ele solicitou. A gente faz isso, aí se torna abusivo, né? Isso é uma troca forçada de atitudes que gera uma desregulação muito grande no autista. Bom, planejamento das lições. O autismo não tem planejamento, tá? É bem difícil para ele planejar e flexibilizar ações, né? Então, por exemplo, se ele hoje sabe que tem aula de educação física e o professor não foi, ninguém avisou ele antecipadamente, ele não flexibiliza. Ele dá xerique. Que às vezes, nem xerique é surto mesmo. Então, a gente precisa planejar previamente algo para ele. E para isso, nós precisamos dar a ele questões visuais, que são as rotinas visuais que eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante. mais eu preciso priorizar o que seja passado para ele também no meu planejamento. Então, na hora que o professor monta esse planejamento para ele, ele precisa também montar o mesmo planejamento para ele, porque se planejou, filho, está na ordem. Se saiu, dá ruim. E o lugar ruim não é só daqui para chorar não, tá? Pode ser que ele te bata, ele se bata, ele se joga no chão, ele desregulha a sala inteira. Então, organizem-se de maneira adequada para que ele precise ser atendido pelo que foi planejado. E avaliação formativa sempre é muito importante, porque para avaliar sempre com notas, como a gente já falou antes, de repente não é o básico. De repente eu preciso formalizar que são os aspectos psicossociais como eu falei anteriormente. Bom, relevância para a vida cotidiana, isso a gente já falou, isso é uma formação funcional, nós precisamos formar o autista para a vida, tá? Não é para ser o melhor, é para a vida, ele vai ser melhor na hora que ele precisar ser, como qualquer pessoa, tá? Eu preciso formá-lo para a vida. Autonomia, aprendizagem exploratória investigativa, que vai vir aí para qualquer pessoa também, né? A aprendizagem exploratória investigativa é importante no mundo, todo mundo precisa fazer algo, então vai aprender sobre bichinho? Vai para o mato, vai pegar bichinho no mato, né? Vai aprender sobre inseto? Vai mexer lá, vai aprender sobre comida? Vai para a cozinha fazer comida, é isso. Por quê? Foi o que eu falei para vocês, não aprendam por osmos, aprendam por exploração, por investigação, participação, então é isso aí, tá? E assegurar um ritmo adequado para essa criança, como nós já falamos também, da temporalidade, mas principalmente, necessidade e interesse, tá bem escritório, ampliando os conteúdos de acordo com necessidade e interesse. Para nível 12, nível 3, a grade curricular vai ser de acordo com o tempo deles, né? Ah, mas eu preciso acabar o livro. Avisem logo a mãe no início do ano, mãe, pode ser que ele não acabe o livro esse ano, tá? Nós vamos continuar ele ano que vem, ano que vem, só não precisa comprar logo o livro, de repente, ela precisa comprar o livro no meio do ano, ou nem comprar, porque ele vai se recusar e você só vai oferecer para ele quando ele poder fazer. Não crie em caos, né? Uma vez eu ouvi assim, ele aprende a partir do caos, ai, eu nunca vi isso na minha vida, eu, se eu ficar em caos, eu não aprendo porcaria nenhuma, eu esqueço até o que eu estava fazendo. Então, não é assim, não adianta desregular para buscar algo, se desregular, não tem propósito, precisa organizar, mas ele vai se me recortar, então faça os deveres todos de recorte, bota para escrever duas ou três vezes na semana, não está produzindo. Ah, mas ele vai ter que escrever, será mesmo que quando ele crescer ele vai ter que escrever? Será que ele vai escrever? Ou ele vai trabalhar só com o computador? Então, use o computador, bota ele para escrever no computador, né? É uma forma de adequação curricular também. E mais, né? Utilize sempre os inputs visuais, deem a ele imagens, muitas imagens para que eles façam associação por causa dessa memória visual, abordagens interativas o tempo todo, usem os amigos, usem vídeos, usem plataformas, tudo o que vocês puderem. Comunicação alternativa e aumentativa, como a gente já falou, é, encorajar a comunicação através da música, a música é uma entrada, a música e a água no autismo são as principais entradas, né? De atuação. Então, usem muito a música, até para organizar eles emocionalmente. Desenvolver, utilizar rotinas regulares, começar pelo que ele gosta, que é o hiperfoque, já falei para vocês, aproveitar o máximo de atividades práticas, façam coisas que eles possam mexer, manusear, produzir, escolha, tomada de decisão, ensine ele a tomar decisões, você vai estar trabalhando flexibilidade cognitiva, como a gente falou, o que você está sentindo, que é fome, tomada de decisão, fome, não é pegar a comida do outro, não é pegar a minha mão e levar a porta, abre a porta, ensina ele a abrir a porta. Desenvolvendo a mobilidade, a coordenação sempre, ele precisa se mover de maneira adequada, não é estereotipando nem dando volta na sala sem motivo, aglutar esses alunos, porque eles não vão ser escolhidos pelo grupo, isso é real, isso não é exclusão, isso é a vida, ninguém gosta de ficar com o que é diferente, as pessoas precisam-se, eu sou diferente, eu gosto de ficar com o diferente, mas na vida ninguém se agrupa com os diferentes, então façam isso por eles, porque senão ele não vai fazer parte de grupo nenhum, e se não é um interesse dele, não é grupo também, e utilize-se de recursos diversos, tenham sempre uma caixa com vários materiais, que a gente vai mostrar agora para vocês, para vocês poderem ter o uso da criatividade no ambiente de vocês. Então, para a gente fechar, porque a gente já está passando até do horário, mas como teve o atrasozinho, eu vou abusar um pouquinho de mais dez minutos, para a gente finalizar a nossa palestra, nós vamos falar de estratégias cognitivas e de apoio, tá? Primeiro, como nós falamos, para fazer um planejamento, preparar o ambiente, tá? Antes de você oferecer qualquer material pedagógico, prepare o ambiente. Se ele estiver agitado, não adianta o dar, forçar ele a sentar, que ele não vai sentar, ele não vai fazer. Se ele estiver bem em pé, façam em pé. Mas esse ambiente, onde essa folha vai estar, precisa estar preparado, tá? Então, vamos lá. Claridade visual. O que é claridade visual? É eu chegar e ver o que eu tenho que fazer. Então, para mim, Shere, que não sou autista, mas sou ansiosa, eu preciso de claridade visual no post-it. Eu sou doida do post-it. Então, a minha agenda, quando eu abro, tem 388 post-its. Ah, mas vocês, se vocês vão usar um post-it? Não, não, não. Porque o post-it, ele me dá controle visual. Eu vou olhar para cada cor e vou me organizar. Depois, eu olho o que está escrito. Então, para cada um, tipo de claridade visual. Mas aqui, eu trago para vocês duas imagens muito interessantes, que são do modelo TIT, a primeira, tá? Depois, vocês podem procurar um pouco sobre o TIT, que é o T-E-A-C-C-H, que tem aí um quadrinho com todos os numerozinhos que ele precisa pegar os postos, com esse número e produzir aquelas atividades, tá? E o de baixo, que é totalmente prático, que é o, o, as atividades do Mateus hoje, do Mateus hoje, que ele não precisa de ninguém para fazer, que é só ele olhar e ele sabe o que é para fazer. Ele tem que fazer o jogo, ele tem que escrever, ele tem que usar caneta, ele tem que comer, ele tem que escober o dente. Isso é claridade visual. Aí eu trouxe para vocês algumas rotinas que a gente usa, que a gente baixa na internet. Essa rotina aqui não é da nossa escola, é uma que a gente viu, mas aqui é uma rotina visual, acabou com um envelopinho em cima, uma rotina com imagens, com escrita, essa criança dele pode ser com escrita, essa criança dele pode ser com imagem. É importante que se ele tem a abstração, pode-se utilizar qualquer tipo de desenho. Se ele não tem essa abstração de 3D para 2D, tem que ser a foto dele, porque ele não vai entender que esse menino é ele. Então, eu tenho aqui, esse daqui, vocês baixam, o site está no final, vocês vão poder pegar no último slide, eu estou mandando para vocês os sites onde vocês pegam tanto os pictogramas, que são essas imagens, esses quadradinhos, cada quadradinho desse seria um pictograma ou a tabela pronta. Aqui são os pexes, que a gente utiliza muito os pexes, não para comunicação, mas para produção das rotinas. Então, aí eu tenho várias rotinas, acabou a atividade, tira a rotina, põe na caixinha. Significa o quê? Iniciou, acabou, para começar outra. Eles precisam saber que as atividades precisam começar e ter fim para iniciar outra coisa. Aqui eu tenho, já lembra que eu falei do 3D, ele não tem noção, são as fotinhos dele ali com o que ele tem que fazer hoje. Do lado, uma agenda visual com o que ele tem que usar para fazer a tabela de hoje, também uma agenda visual do pex. Aqui eu tenho, essa imagem não está muito boa, testicada, mas é só para vocês terem a ideia de que a ideia principal nessas rotinas é que você não usa a comunicação oral para que ele produza algo, que você dê a ele o movimento de autonomia através das imagens que ele tem. Então, aqui, eu montei o modelo TIT, que ele precisa pegar esse joguinho e fazer necessariamente o que está dentro do, isso seria a, esqueci, a regra do jogo, mas através de imagens, tá? Aqui embaixo, também tem o modelo TIT, que a gente chama de estação de trabalho, uma estante com as atividades, ele tem em frente a ordem do que ele tem que fazer, cada uma dessas tarefas estão com essas letras aqui na lateral direita, na lateral esquerda, e na lateral direita, ele vai colocar na caixa do acabou, que dê provavelmente aquele pote amarelo ali, tá? E por último, essa rotina maravilhosa que vem com tudo prático para ele entender o que é para fazer. Então, ele toma o remédio, joga a bolinha, depois lancha, escova o dente, senta na cadeira, faz o dever, provavelmente depois ele descansa. Bom, tecnologia assistiva, já falaram para vocês também, mas vou falar de algumas aqui, que são recursos e equipamentos para avaliação de equipe, são recursos de acessibilidade ao computador e a comunicação alternativa também está dentro da tecnologia assistiva. E atribui para a autonomia das pessoas com eficiência, porque é composta de recursos e serviços diversos. Então, eu trouxe para vocês algumas fotos aqui de alguns suportes que nós poderíamos usar até para cópia de quadro. Então, se ele não tem força na mão, ele vai precisar de um suporte da mão para a mão e aqui nós temos um teclado com almeia, que é justamente essa placa que fica em cima do teclado e ele vai clicando letra por letra. Aqui eu tenho uma variabilidade de mouses e de objetos que ele pode apertar para dar resposta, isso mais para crianças não verbais. E aqui uns suportes para caneta, para pincel, o que a gente precisa ter uma ideia de como fazer isso para que essa criança escreva. Às vezes ela não escreve não porque ela tem sua resistência, mas porque ela não dá conta de segurar esse lápis. Bom, esses são os nossos alunos da nossa escola, esse daqui com a cobra no pescoço, fortíssimo, sem medo nenhum, é o Jefferson. Nós temos aqui do lado o Marcelo Silva e o Andrés, que é o nosso down de 58 anos na aula de informática e eles fazendo pão de queijo na cozinha experimental da nossa escola. E a ideia aqui é que a gente explore os sentidos. Todos os recursos concretos, visuais e de ensino multissensorial, eles te dão um suporte muito grande dentro dessa estrutura curricular para a produção desse currículo. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas coisas. Ah, eu não vou escrever. Às vezes a tendência de não querer escrever não está ligada a não gostar, está ligada a questão da hiperresponsividade com o lápis no papel. É como se eles tivessem realmente lhe chamar unha. Então, a gente dá a ideia primeiro, se essa criança tem uma resistência a escrever, a utilizar o lápis em gel que esse lápis escorrega, como se fosse um batom. Ele passa no papel e escorrega. Então, é importante que ele utilize um material desse tipo que vai fazer com que ele se desestabilize menos. E aí, passe a utilizar algo com a pinça para você poder incluir o lápis. E aí, você inclui o lápis 6B, depois o lápis 2B, se precisar, botar o lápis 2B, né? Aqui, são alguns materiais para produção artística, né? Eu preciso também que essa criança produza, tenha criatividade. Então, é um potinho de um amigo meu que fez com vários materiais experimentar um bonequinho. Aqui, é a tesoura em bola. Não sei se vocês já tiveram acesso, mas essa tesoura em bola a gente tem aqui no Rio, no Clube Brincante, e vocês conseguem adquirir ela também no site, eles entregam. Ela consegue pegar as bolinhas em gel, consegue pegar areia, consegue pegar pedra, e é boa para trabalhar a coordenação, a coordenação fina para essa criança também trabalhar a pinça. Aí, eu estou fazendo a mesma imagem, só que eu estou fazendo transvasamento, tá? Então, ele está usando. Eu tenho uma pergunta aqui, a criança com paralisia cerebral, como podemos fazer essas adaptações? Bom, eu preparei mais para o autismo, porque é de um lado do autismo, mas com paralisia cerebral, seriam adaptações de acordo com a necessidade física dessa criança, né? Graziele. Não é, de repente, comunicacional e cognitiva. É física, porque a criança com paralisia cerebral, pode ser que ela não tenha alteração cognitiva. Então, seria só uma coisa para que ela pudesse produzir com autonomia. A tecnologia assistiva alcança muito crianças com paralisia cerebral, comunicação alternativa, mas essas adequações aqui, elas são mais para o autismo, tá? Depois eu vou deixar os meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode tentar falar sobre isso depois. Bom, eu tenho aqui as adequações pedagógicas, o que eu tenho aqui é um, lembra que eu falei do hiperfoco e eu falei do alfabeto com os dinossauros, sericurte dinossauro? Então, esse aqui, é o alfabeto dos carros, porque o nosso aluno, o nosso querido Arthur, é apaixonado pelos carros e não sabia ler até os 18 anos, aos 18 anos e meio ele aprendeu a ler porque nós utilizamos o hiperfoco dele. Não fizemos mágica, só trabalhamos com o que ele tem interesse. Então, todos os carros do McQueen, fizemos a mão, ali correndo, classifiquei, dei para a mãe o igual, para a mãe poder fazer em caso uso, isso é importante, toda adequação pedagógica que você fizer, é importante que essa mãe tenha acesso. E aí, eu tenho aí todos os carros com a letra. Essa é a nossa pochila, criar tem o material, vocês vão poder ver isso na rede social, e é uma adequação física dos encontros vocálicos. Aqui o nosso aluno com paralisia, olha, esse menino, ele não tem autismo, ele tem paralisia, mas esse é um joguinho para o autismo de pareamento e ele está fazendo essa atividade, veja aí. Eu tenho aqui uma atividade de matemática, também, para interesse funcional, trabalhar com dinheiro, é importante. Ah, mas ele tem que fazer cálculo de cabeça. Não sei, eu não sei se todo mundo faz cálculo de cabeça quando vai no mercado, eu não faço, eu uso o calculador do celular mesmo, então, eu acho que ensinar a usar a calculadora é mais importante do que criar mecanismos dolorosos para ele aprender a fazer cálculo de cabeça que é muito abstrato. Aqui, a gente, é um joguinho da nossa caixa que ele está trabalhando em contagem com as peças do Lego. Cada bolinha vale um ponto, cada peça vale dois pontos, você vai fazendo aí de acordo com a necessidade da atividade. Aqui, trabalhando teoria da mente, que é uma dificuldade do autista, entender os sentimentos através do corpo do outro e vejam bem, o único que não é autista conseguiu fazer a carinha lá do urso que está chateado, ele fez a mesma cara do urso, né, e aí trabalhando através de uma história, a teoria da mente, o desenvolvimento social entre os grupos. E aqui, um pouquinho do material que a gente tem na nossa caixa que a gente utiliza no contexto pedagógico, ver o tamanho das letras, coisas bem grandes, para que ele possa primeiro associar o movimento da letra, para depois escrever a letra. Então, são adequações físicas, tá? Bom, a gente está finalizando, não é conseguir acabar dentro do tempo, é, eu fico feliz, porque é muito ruim você atrapalhar o outro palestrante, mas está aqui para vocês os links, é, esse é o Tino Projeto Integrar, é aquela imagem que eu mostrei para vocês, da escola, que tem um quadradinho para cada função, tecnologia assistiva vai trazer para vocês um monte de material que vocês até montam lá ou acham pronto, não, não, vocês montam não, esse aqui vocês acham pronto, tá? Mas vai ter várias dicas de tecnologia assistiva e esse aí, para a menina que perguntou, Grazielle, ela, você vai encontrar coisas também para paralisia cerebral. O CIVIAN, que monta a prancha, é um aplicativo muito legal, não sei se vocês já tiveram acesso à prancha, mas provavelmente na aula de comunicação assistiva vocês tiveram e ela fala, a prancha é necessariamente um material que você utiliza bastante no processo de comunicação. E o Arasaki, que tem muito, mas muito, pictograma, vocês vão achar pictograma de tudo, até de peça de ébolo, tá? Então, o que, qual é a diferença de pictograma para foto? Porque foto é o real e o pictograma é o desenho da foto, né? Então, você pode fazer até atividades de pareamento, né? Para parear o 3D com 2D ou 2D com 2D, ou seja, foto com foto, pictograma com pictograma e 3D pictograma com foto e vice-versa. Tá, gente? Bom, o nosso maior objetivo aqui é que vocês entendam que eles precisam ser respeitados na sua necessidade. E o que a gente pede não é igualdade, é equidade, sempre. A necessidade de um pode não ser a necessidade do outro, principalmente no autismo. E eu tenho crianças que não são iguais mesmo, tá? E a única coisa que você vai ter no autismo igual é a comunicação. Todo o resto é diferente. Então, equidade sempre, tá? É, ofereça o seu aluno que ele possa utilizar com autonomia, que compete à sua necessidade e à sua habilidade. então seja um moderador da equidade. Ofereça o que ele pode, né? E dê a ele o poder de ser capaz. Isso é o que a gente procura e é o que a gente atua, né? Sempre nessa busca. Essa é a nossa turminha, alguns deles, né? Da nossa escola. Essas são nossas hashtags, as nossas empresas. Aqui embaixo a nossa escola. e esses aqui são alguns dos nossos alunos, nossos amores da nossa escola inclusiva. E a minha sócia, uma das minhas sócias, é uma psicóloga que ajuda a gente, a professora, o professor de música e o rapaz da Malhação que a gente recebeu a visita dele, a gente usa a imagem dele. O livro, mas é verdade. E eu quero agradecer a vocês, espero que eu tenha, que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha, trago informações valiosas para vocês. E aqui eu estou trazendo para vocês as minhas páginas sociais, tanto as minhas pessoais quanto as minhas empresas. Dentro delas, vocês encontram uma variedade de material, de troca e de movimentos inclusivos, que é o que a gente faz, né? Então, a ideia é que vocês venham sempre com a gente e que a gente possa sempre oferecer para vocês o melhor e que possamos estar sempre fazendo o melhor para essas crianças. E se eu não conseguir tirar todas as dúvidas, vocês têm aí o meu e-mail, podem me mandar e-mail. Deixa eu ver se alguém mandou, eu não tenho acesso aqui. se alguém tiver alguma pergunta na plataforma, porque aqui eu não consigo ver, mas eu vou deixar esse slide aí para vocês poderem copiar. Agradeço, continue estudando, essa é a nossa maior meta, sejam sempre essa pessoa que procura sempre o melhor, principalmente para lidar com o autismo, porque o autismo ele não é ele não é fácil, ele é um caminho muito difícil, mas principalmente não é impossível, tá? Tenham sempre a ideia de que vocês vão conseguir. Agradeço a vocês, tenham uma ótima jornada e até breve.